Olá, pessoas! Começamos mais um episódio do Revisão de Literatura do Das Humana. No Revisão, a gente convida um pesquisador ou uma pesquisadora para contar sobre um livro que marcou a sua trajetória acadêmica. Para deixar o conteúdo leve para o final de ano, o especial tem menos episódios e os programas são mais curtos. É quase uma degustação para o hiato entre uma temporada e a outra. E esse é o último episódio do ano e voltamos depois do descanso, e se a pandemia se deixar, do recesso com mais dois episódios. Fiquem ligados! E o nosso convidado hoje é o Edmilson Paraná, também chamado de Edmilson Cruz Santana Júnior. Tudo bem, Paraná? Tudo bom, gente! E aí, como é que vocês estão? Seja bem-vindo! O Paraná é formado em comunicação e tem doutorado em sociologia e atualmente é professor da Universidade Federal do Ceará, UFC. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o livro escolhido pelo Paraná, por Marx, de Louis Althusser. Louis Althusser é um filósofo nascido na Argélia, quando o país ainda era uma colônia francesa. Ele se mudou para a França para cursar o ensino secundário. Pouco depois de iniciar seus estudos superiores, ele foi lutar na Segunda Guerra Mundial, quando foi preso, e permaneceu em um campo de concentração por cinco anos. Depois disso, ele regressou na Escola Normal Superior, tornando-se professor de filosofia. Althusser acredita que existe uma interpretação equivocada de Karl Marx. Ele defende que haveria uma ruptura no pensamento do autor, não sendo possível ver a sua obra como um único conjunto teórico. Bem, Paraná, quando que você se deparou com esse livro por Marx e quais foram os efeitos desse encontro? Eu fui, assim, um divisor de águas na minha formação intelectual. Eu tomei contato com esse livro de maneira mais sistemática quando eu estava no mestrado. O meu orientador, o professor Michelangelo Trigueiro, me disse, você precisa ler o autossério, você vai gostar quando você lê pelas coisas que você está me dizendo, pelas dúvidas que vêm aparecendo na sua cabeça, etc. E ele não estava errado, assim. Mas essa mudança foi muito significativa, porque me possibilitou não só enxergar o Marx de uma outra maneira, enxergar a obra do Marx de uma outra maneira, mas, em consequência, enxergar de uma outra maneira o que eu estava fazendo e inspirado na obra do Marx. Então foi quase que uma mudança existencial, assim, para mim, encontrar a obra desse autor importante, que é o Luiz Althusser, tão pouco conhecido no Brasil, e em muitos aspectos visto de uma maneira muito negativa, né? Na história da teoria e do pensamento social, o Althusser é uma figura polêmica, intelectualmente fértil e muito provocativa. Ele colocou, digamos assim, vários problemas que nem ele mesmo foi capaz de resolver, nem os seus seguidores. Isso gera um mal-estar dentro do processo de pensamento das ciências sociais e do marxismo em geral considerável. Nem sempre os pesquisadores, os militantes, etc., qualquer pessoa que se interesse pela obra do Marx, foram capazes de lidar de maneira madura com esses problemas que o Althusser apresenta. Mais do que soluções, traz excelentes problemas para a gente pensar, e eu acho que ele ficaria, talvez, feliz com essa descrição. Produzir pesquisa e investigação sobre a realidade é ter coragem para se deparar com esses grandes problemas que aparecem necessariamente insolúveis, né? Porque ficar na zona de conforto, de ter uma clareza absolutamente cristalina sobre o que as coisas são, geralmente é uma posição agradável, mas muito enganosa e muito pouco produtiva intelectualmente. O convite que eu faço para as pessoas é para que aceitem ser sacudidos por essa obra insubordinada, tensa, complexa, mas também extremamente produtiva e frutífera em termos de insights, de novas ideias e possibilidades de enxergar a realidade de uma outra maneira. Só antes de entrar para uma pergunta mais sobre o livro que a gente leu, como é que você viu Marx a partir do então? Como é que você faz a leitura de um autor que basicamente é pesquisado em todos os sentidos, em todos os campos? A obra do Marx é polissêmica, né? O Marx é um autor que tem uma entrada em muitos campos das ciências humanas e sociais, né? O Marx tem uma entrada na economia, tem uma entrada na sociologia, tem uma entrada na ciência política, para nomear só algumas. Você tem marxistas de matizes os mais diversos e que muitas vezes estão dizendo quase que coisas contrárias uns aos outros. Então se situar no meio dessa polêmica toda não é algo exatamente fácil quando a gente se aventura à leitura do Marx, né? Existem muitas interpretações, muitas escolas, muitas correntes, porque a própria obra do Marx é muito viva. E a despeito das tentativas de tentarem reduzir a obra do Marx a um aspecto ou outro, a um conjunto de proposições ou outras, a verdade é que ela é uma obra insubordinada, indisciplinada do ponto de vista epistemológico. E eu acho que o que a leitura do AutoServ me possibilitou entender foi exatamente isso. Entender a natureza da obra do Marx, da ruptura epistemológica que a própria obra do Marx produz no conhecimento das ciências humanas. Algo que eu não conseguia conceber com a devida clareza, sem passar por esse filtro de compreensão mais organizado e mais sistemático, das categorias de leitura do Marx que o AutoServ propõe, apresenta e organiza. Tentando mostrar qual que é o objeto de investigação do Marx, por exemplo. Coisa que se você perguntar pra alguém, muitas pessoas não vão saber responder muito bem. Bem, a resposta do AutoServ é o modo de produção capitalista. Os modos de produção. Para entender melhor, vamos pensar sobre como vivemos hoje e quais foram os outros modos de vida e de organização do trabalho que a humanidade já viveu. O feudalismo deixou de existir quando os comerciantes, os atravessadores das feiras, burgueses, se enriqueceram e começaram a acumular poder econômico. E exigiram, por isso, o controle sobre o poder político. O capitalismo é o modo de produção surgido com o fim do feudalismo. Ele se caracteriza por transformar o trabalho em mercadoria por meio do processo de assalariamento da força de trabalho. No capitalismo, a riqueza é apropriada pelas classes burguesas no processo produtivo. Além de explorar ao máximo os recursos naturais do planeta em busca de lucro e da acumulação. E aí você tem a forma epistemológica do Marx de olhar para o modo de produção capitalista, com as suas tendências e contratendências, com a sua complexidade constitutiva. No interior desse modo de produção, as formações sociais diversas. O alto certo está falando da combinação de distintos modos de produção dominados pelo modo de produção capitalista. O alto certo, ele mostra, na verdade, ele ajuda a gente a enxergar no Marx uma complexidade que muitas vezes o século XX escondeu, por conta das leituras politicamente enviesadas, interessadas. É compreensível que isso tenha acontecido no calor da disputa política, da luta entre os diferentes movimentos políticos, ideológicos, teóricos, intelectuais. É natural que isso aconteça. Mas o fato é que, ao longo do século XX, com a existência do socialismo real, dos partidos operários, do movimento comunista internacional, propagou-se uma leitura do Marx que, de certo modo, destacou uma leitura etapista da história, determinista do processo social. E o que o alto certo está dizendo é, não há só um Marx. O Marx, digamos assim, mais propriamente científico, que está debruçado sobre um processo de investigação, denso, sistemático, organizado, teoricamente bem estruturado, é o Marx do capital. É o Marx tardio. Essa é uma diferenciação polêmica e até problemática, em certos aspectos, eu reconheço. Mas é uma diferenciação importante que o alto certo está dizendo. Olha, uma coisa é esse jovem Marx, preocupado com a liberdade humana, fazendo uma antropologia filosófica do homem, pensando a essência, a alienação, o fetichismo, ainda preso a algumas categorias do idealismo alemão da sua época, que marcou fortemente a formação do Marx. Outra coisa é esse Marx tardio, que está pensando a complexidade, a contingência, a indeterminação, as contratendências no interior do processo de formação dessas tendências, a própria natureza complexa dessas contradições, que compõem distintos aspectos da vida social, como econômico, político, social. A proposta do alto certo é, em certo aspecto, nós devemos fazer o que o Marx fez com esses pensadores do seu tempo, com ele. Vamos pensar, o Marx trabalha com a categoria do valor, ele está falando do trabalho, ele está falando de uma série de coisas, da renda da terra, que esses autores estão falando. Então, ele está se apropriando desses autores. Mas ele está se apropriando desses autores, essa é a operação de pensamento fundamental aqui, contra esses próprios autores. Ou seja, toda vez que uma teoria tenta iluminar um aspecto da realidade, vamos pensar um canhão de luz, desses que ilumina um aspecto de um palco, de uma cena, de uma imagem. Toda vez que você lança um canhão de luz sobre uma superfície, ele produz necessariamente, imediatamente, ao lado dele, uma sombra, não é isso? Portanto, entender uma teoria não é observar só aquilo que ela ilumina, mas compreender esse jogo de luz e sombra, ou seja, entender naquilo que ela ilumina, aquilo que ela também oculta. E explorar aquilo que ela oculta para fazer o pensamento avançar, para produzir novas formas de compreensão da realidade. Então, o que o AutoCair está dizendo é que o Marx fez isso, e essa operação de pensamento é a operação de pensamento por excelência que a gente deve submeter não só os demais autores, como o próprio Marx. Essa é uma lição que eu carrego comigo até hoje, e toda vez que eu leio o Marx ou tenho que voltar a algum conceito para pensar o meu trabalho, eu sempre faço essa leitura com esse... dessa forma crítica que o AutoCair nos ajudou a estruturar e organizar com as suas leituras do Marx. Deu uma escaneada no livro, e pelo que eu entendi, ele está exatamente tentando entender as sombras, onde estão as lacunas, para não ter uma leitura que seja simplificada do Marx. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele faz uma comparação da metodologia científica com o meio de produção. Realmente a gente pode fazer essa comparação. Essa é uma proposição bastante polêmica do AutoCair, né? Em certo aspecto, ela também tem os seus problemas. Eu não sei se a gente vai ter tempo de explorar os principais deles. A ideia básica do AutoCair é a seguinte, olha, se a gente vive numa dinâmica social que é sustentada fundamentalmente no modo de produção e reprodução da vida social, e se esse modo de produção e reprodução da vida social tem a ver com a alteração da natureza para atender as necessidades humanas, social, coletivamente construídas e atendidas, isso tem que servir para a gente pensar a própria natureza do conhecimento, e do conhecimento científico em particular. A pergunta fundamental dele é, será que a gente consegue aplicar essas categorias que a gente utiliza para compreender a vida social? Para entender o próprio processo de intelecção do processo de transformação da vida social? Está claro o que eu estou dizendo aqui? Quer dizer, quase que uma meta-operação, né? Eu preciso, então, para provar a força do meu sistema de pensamento, aplicar ao meu próprio sistema de pensamento as premissas que eu utilizo para entender os outros e a própria realidade. Bem, partindo, então, dessa ideia, o que ele está dizendo é o seguinte, sim, é possível pensar o fazer intelectual, o conhecimento, a operação de pensamento como um trabalho, como uma forma de ação prática de transformação de realidades. Nesse caso, realidades intelectuais, conceitos, teorias. E aí ele vai chamar isso de prática teórica, não é só teoria, é o fazer, prático de intervenção e transformação do mundo no âmbito da teoria. O que a prática teórica faz e qual é a matéria-prima da prática teórica? Vamos pensar a produção de um produto qualquer, sei lá, um sapato. Para você produzir um sapato, você tem que obter o couro, alterar a matéria-prima do couro, produzir até obter esse sapato, empenhar um trabalho em cima daquela matéria-prima para que dela saia um sapato. O que o Altsai está dizendo é que com as teorias não é diferente. A gente se apodera de uma série de instrumentos intelectuais, de matérias-primas intelectuais, de compreensão do mundo, retrabalha, por meio do processo de construção e reconstituição teórica, essas matérias-primas intelectuais, para produzir dela um objeto de pensamento, uma teoria que vai possibilitar a gente entender o mundo. Nesse caso, qual é a matéria-prima, então, da prática teórica? Alguém poderia dizer, ah, é a própria realidade, é a empiria que você recolhe do mundo, processa essa empiria randômica, complexa, em termos de categoria conceituais, organiza as regularidades entre elas e produz, a partir daí, uma teoria que se propõe a explicar de maneira geral e abstrata essas regularidades. O Altsai está dizendo, esse não é o caso. Porque o processo de compreensão humano da realidade não é um empiricismo dessa natureza, em que a gente pega e natura a realidade. A realidade não está disponível à nossa compreensão intelectual diretamente. ela é mediada pelo sentido, pela compreensão, por uma série de mediações que precisam ocorrer para que a gente possa trabalhar intelectualmente a nossa compreensão do mundo. Ou seja, o mundo não está disponível a nós em natura. Qual é a matéria-prima, então, da teoria? Matéria-prima, então, da teoria são essas pré-noções ou esses pré-conceitos, ou seja, ideias simples e não trabalhadas teoricamente. E o que isso é para o Altsai é a ideologia. É a forma ideológica de ver o mundo. É a forma do dia a dia. A ciência, então, pega as visões ideológicas existentes no mundo, submete elas a escrutínio, claro que olhando para o movimento da própria realidade, mas nunca em natura, nunca diretamente, e por meio da crítica da ideologia, ela pode, então, avançar num conhecimento mais propriamente teórico, elaborando por meio de conceitos essa crítica teórica e produzindo, a partir dela, novas teorias. Portanto, os conceitos são as ferramentas, a matéria-prima é a ideologia e o resultado é a teoria, que daí, sim, pode possibilitar a gente dar um novo avanço. Agora, essa teoria, ela é em si mesma perfeita, acabada para compreender a realidade? Não necessariamente. Ela pode ser uma forma menos ideológica, nesse sentido, de senso comum, de pré-noções ou pré-conceitos, mas ainda assim, uma forma ideológica, de compreender a realidade, portanto, falha, limitada. Como você falou, como no caso, o AutoCé está vendo o Marx, o Marx está vendo o Hegel. O Marx fala que a dialética do Hegel está invertida. Eu gostaria muito que você conseguisse ilustrar para a gente, e se me permite, eu vou trazer, claro, as minhas reificações, eu vou trazer uma bicicleta para questionar se só a contradição basta, por exemplo, um processo de transformação, um processo de revolução. O Leni fala, até o AutoCé traz isso, fala que tem uma corrente, e essa corrente vale pelo seu elo mais fraco, que é ali que se rompe, vamos dizer assim. Então, o exemplo da bicicleta é, quem não machucou nunca a perna numa coroa, andando de bicicleta, e essa corrente se rompeu? Aquela travinha foi feita com um material mais fraco, que funcionalmente anda, só que dependendo da pressão, determinado jeito de utilizar a bicicleta, essa corrente vai estourar. E aí a minha pergunta é, o que é a contradição marxista? A Revolução Russa ocorreu por meio de várias contradições, mas isso foi suficiente? O que estourou a corrente? Na verdade, pessoas fizeram carreiras vinteiras, basicamente discutindo esse aspecto. Qualquer coisa que eu disser aqui, vai ter alguém para me objetar, em dizer, olha, não é assim, é assado. Quero deixar bem claro que eu estou longe de resolver o problema, mas de encaminhar uma forma de leitura desse problema, que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, e em particular com essa leitura que é proposta no Alto Serna. E aqui há um ponto muito interessante nessa discussão, você mesmo falou do Lênin, falou da cadeia, o Lênin está falando do elo mais fraco da cadeia imperialista. Olha, por mais forte que a corrente seja, em um determinado ponto, é no ponto mais fraco que ela estoura. E assim é com o capitalismo. E isso é uma tentativa não só do Lênin, mas do próprio Alto Serna nesse momento, de explicar algo que aparece como uma contradição insolúvel para o pensamento mais determinista e etapista no interior do marxismo, que é a ideia de que o socialismo ele advém necessariamente dos estágios mais avançados do capitalismo. No próprio Marx, a gente pode ver essas duas posições. E isso que é interessante. Em alguns momentos, o Marx está falando, olha, para você produzir uma sociedade comunista, você precisa ter um conjunto de condições estabelecidas que sejam capazes de produzir essa sociedade da abundância. Se você vive num estado de penura e precariedade, é muito difícil você conseguir construir uma sociedade socialista. Em certo aspecto, essa visão não está totalmente equivocada, como a história mostrou. Mas em outro também, ela não está totalmente correta, como a história mostrou. O que isso quer dizer? Veja, foram justamente nos países mais atrasados do capitalismo onde as revoluções de fato aconteceram. E aí você pode citar Cuba, mas antes disso a própria Rússia, agrária, semifeudal, a China agrária, em 59, o Vietnã, enfim, aí você pega todos esses países que são países que não foram o centro do capitalismo. Não aconteceu na Inglaterra, não aconteceu na Alemanha. E aí você tem um debate no interior da teoria revolucionária de um lado e do pensamento marxista do outro, que é, tá, e o que a gente faz com isso? Como é que a gente entende e explica esse negócio? A intervenção do Autossérie é uma forma de tentar fazer senso disso, e dizer, olha, não, peraí. Primeiro, que o movimento da história não se dá nessa contradição simples, linear e direta entre forças produtivas e relações sociais de produção, como que é o marxismo. E mesmo que ela se dê, ela é perpassada por um conjunto de outras contradições que se relacionam umas às outras, na linguagem do Autossé, elas se sobredeterminam. Na época do Autossé, vamos pensar aí, esse livro é da década de 60, né? Essas lutas de revolução anticolonial, de libertação das colônias, na África, na Ásia, as lutas de guerrilha na América Latina estavam pipocando por todos os lados. E, de certo modo, a maioria delas, se não a totalidade delas, inspiradas pelo marxismo. E se você tem uma visão teleológica, digamos assim, do marxismo, etapista, isso é uma polêmica, Juliana, no interior do movimento comunista internacional da época, que era a ideia o seguinte, olha, se eu tenho um país atrasado, vamos pensar nessa teoria aí do feudalismo brasileiro, do PCB na época, da década de 40 e 50. Se eu tenho uma formação social atrasada, semifeudal, marcada pelo latifúndio, pelos resquícios da escravidão, bem, não tem como eu ir para o socialismo. Eu preciso passar primeiro pelo capitalismo, e aí eu tenho que desenvolver o capitalismo, para depois eu poder fazer uma revolução e fazer o socialismo. Bem, isso leva a uma consequência política muito clara. Se você é um comunista, você quer desenvolver o capitalismo, o que você tem que fazer? Você tem que promover o capitalismo no seu país. O que não deixa de ser politicamente um tanto paradoxal para a juventude dessa época. Não, espera aí, você é um comunista, você está se aliando com os principais empresários do país para desenvolver o capitalismo brasileiro. Alguém do PCB, em certo aspecto, diria exatamente isso, camarada. Nós precisamos fazer o desenvolvimento democrático nacional, industrializar o país, agudizar as contradições de uma classe trabalhadora com essa burguesia que ainda está em formação, e aí sim nós vamos ter as condições maduras para produzir a revolução. Essa era, digamos, a linha política geral que orientava os partidos comunistas no mundo. Em grande medida, dirigidos pela terceira internacional, que tinha a toda poderosa União Soviética à frente, que produziu essa linha política para dizer, olha, vocês aí vão desenvolvendo o capitalismo e a gente uma hora chega junto no socialismo. Que é uma forma também de acomodação com a disputa bipolar da Guerra Fria naquele quadro. E claro que isso não é tão simples assim, porque ao mesmo tempo a União Soviética prestou apoio material para as lutas anticoloniais. Também fez isso. Então a coisa é mais nuançada. Mas o fato é que essa linha política estava aí. Você tem uma juventude de marxistas, alguns deles leitores do Autosser, e o próprio Autosser travando contato com alguns deles, dizendo, não, peraí, a coisa é muito mais complexa. Não tem essa coisa etapista. O modo de produção não é uma coisa pura. Não existe só capitalismo, ponto, e antes feudalismo, ponto, e depois socialismo, ponto. Há uma inter-relação entre estruturas distintas de tempos sociais distintos e modos de produção distintos, de tal maneira que é possível você ter capitalismo com remanescências de estruturas feudais ou arcaicas, e ainda assim ser uma sociedade dirigida pelas formas capitalistas de organização da vida social, e que precisam ser superadas, e que precisam ser combatidas nesses termos. De que modo isso nos leva ao socialismo é uma outra questão que perpassa pelas mesmas nuances. O que é a transição ao socialismo? E essa é uma pergunta que essa intervenção também está tentando encaminhar. Ou seja, para a gente entender o que é essa inter-relação entre distintos modos de produção no interior de um modo de produção dominante. E para a gente entender o que é a transição de um modo de produção a outro, a gente precisa ler de outro modo o Marx. É o que está dizendo o Althusser. E para isso, ler de outro modo o Marx é entender de outra maneira o que é essa contradição. E aí a gente chega finalmente ao conceito mais abstrato. Diz o Althusser nesse texto desse livro. Olha, o Hegel... Hegel, que foi um filósofo alemão que viveu a passagem do século XVIII para o século XIX. O supra-sumo da sua filosofia pode ser encontrado nesta sua grande obra que é a fenomenologia do espírito. Fiquem tranquilos que aqui na filosofia do Hegel não existe nada de sobrenatural. Quando ele fala de espírito, ele está querendo se referir à consciência do mundo, à mentalidade do mundo. Para ficar bem claro na nossa mente que a consciência, as ideias e as verdades elas são mutáveis. O Hegel, ele diz que a dialética não é um método. A dialética é a própria estrutura da realidade. Esse devir, ele vem se formando, ele vem se movimentando através da luta de contrários. Eu tenho uma tese, uma antitese, que é o oposto dessa tese, e aí as duas se chocam, as duas se confrontam para surgir algo novo, que é a síntese. Olha, o Hegel está falando de uma contradição entre princípios simples. Quando, na verdade, a operação da contradição marxista, ainda que isso não esteja absolutamente claro do ponto de vista metodológico, porque o Marx nunca elaborou isso metodologicamente de maneira muito clara, essa contradição para o Marx é de outra natureza. Ela não é só uma viragem de ponta-cabeça. O que é a coisa da viragem de ponta-cabeça? Há um momento em que o Marx fala isso. Minha dialética vira de ponta-cabeça, a dialética do Hegel. Por quê? Porque ela não é uma dialética idealista. Ela é uma dialética materialista, que parte das condições materiais para a produção ideacional e não o contrário. O que significa dizer idealismo? Idealismo é aquela filosofia que diz que as ideias movem o mundo. O que isso quer dizer? Que o momento que nós estamos vivendo hoje, ele foi nos levado até aqui por causa das ideias. As ideias de democracia, as ideias de liberdade econômica e propriedade privada nos trouxeram até aqui. Um exemplo disso é que as instituições jurídicas, políticas e o Estado são frutos do desenvolvimento do espírito humano. E o materialismo é o oposto. O materialismo diz que é a matéria que move o mundo. Então, por exemplo, as instituições são resultados das condições materiais da vida. A sociedade que nós temos hoje não são as melhores ideias que nos levaram àquele momento. Mas ele acreditava que as ideias vinham depois das condições materiais. Por exemplo, a invenção de alguma máquina na Revolução Industrial. Isso fez com que algumas pessoas ficassem ricas e detivessem o poder. Com isso se criou uma classe, uma burguesia. Foi basicamente essa apropriação da dialética que os marxistas passaram a adotar desde então. O movimento da dialética é basicamente no seu conteúdo, na sua forma, o mesmo movimento da dialética hegeliana, sendo no seu conteúdo uma forma inversa. Ou seja, ele se apropria da estrutura lógica do idealismo alemão, hegeliano, fundamentalmente, virando esse de ponta cabeça o que o Althusser diz é negativo. Não se trata disso. O que o Marx faz é uma operação de conhecimento mais profunda. A natureza da contradição marxista não é só uma inversão entre ideia e realidade. O que o Marx faz é pensar a dialética como complexa e sobredeterminada. Ou seja, a junção e a interconexão de fatores diversos que se combinam de maneira contraditória na realidade para produzir um resultado concreto que é imprevisível. Que tem uma determinação econômica na medida em que o quadro econômico desenha a condição de possibilidade, digamos assim, transcorrer da realidade, mas que não a determina diretamente. Por isso que é uma contradição sobredeterminada. Uma contradição que sobredetermina, sobrepõe, que arranja e recoloca a disposição de distintos aspectos sociais, como aspectos econômicos, sociais, ideológicos, políticos. Vamos ver um exemplo? O Irã, sei lá, contemporâneo. Eu não sou um iranólogo, né, gente? Eu posso falar uma grande bobagem, é só um exemplo bastante ingênuo. Algum marxista poderia dizer, ou um anti-marxista poderia dizer, ah, os marxistas não explicam nada. Quer dizer, como é que você explica a política iraniana perpassada pela lógica religiosa, pela política dos ayatolás, pelo aspecto econômico? Isso é uma grande bobagem, né? O aspecto religioso, cultural, as tradições, jogam um papel importantíssimo. E aí você poderia deixar em maus lençóis uma explicação meramente determinista econômica. Porque o Altser vai aparecer, claro, esse exemplo não é do Altser, sou eu que estou dizendo, né? Gente, olha, eu posso ter um aspecto dominante sem ser determinante, ou seja, o aspecto dominante na sociedade, na formação social iraniana é o religioso. É aquilo que é dominante na configuração política e social do Irã. Mas é evidente que é absolutamente determinante na constituição dessa dominância a existência do Irã como um país produtor de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, situado numa posição geopolítica específica que correlata a essa posição internacional de país produtor de petróleo, que, por sua vez, rebate na constituição da divisão de renda e da distribuição entre as classes no interior do Irã, que se relaciona de maneira complexa com esse aspecto político-ideológico que tem a ver com a dominância religiosa. Então, você pode apontar uma dominância com determinação. E aí, é interessante, o Alcacer está dizendo que o marxismo perdeu esse aspecto, parou de ser uma forma de conhecimento que realmente está preocupado com as nuances da realidade concreta e que realmente incorpora essa realidade concreta para pensar os seus conceitos, sua teoria, seus modelos. Então, o marxismo, ele não é outra coisa que uma análise concreta da realidade concreta. Se trata de fazer uma elaboração sobre a realidade que é ela mesma teórica e conceitual. Só que ela não é uma intervenção abstrata sobre o abstrato. Ela não é uma análise sobre o movimento do dever histórico em abstrato, sobre o espírito. Eu estava aqui, nossa, como será que ele pega as várias conjunturas? Porque a sua pesquisa, até onde eu entendo, é sobre a digitalização do aspecto financeiro da tecnologia, correto? E aí, existe alguma coisa na sua pesquisa que você se deparou que traga um aspecto mais cultural também, que traga algo que não é tão econômico? Aplicar esse ferramental não significa necessariamente que eu precise fazer uma análise em si, política ou cultural de um determinado aspecto. Significa que, mesmo ao fazer uma análise que destaque a dimensão econômica, eu faço essa análise necessariamente levando em conta, número um, a complexidade conjuntural e específica, concretamente determinada desses processos na história. Portanto, que essa tecnologia tenha ido nessa direção ou não naquela, importa. Isso não estava pré-definido. Esse aspecto que eu estou destacando, a contingência, a complexidade, a contradição, a indeterminação, número um. Número dois, essa sobredeterminação de aspectos diversos na configuração de uma tecnologia. Vou te citar um exemplo. A gente fala muito contemporaneamente de plataformização, algoritmificação, do processo do desenvolvimento técnico e etc. É claro que isso tem um conteúdo capitalista muito claro e está ficando cada vez mais claro. A obtenção de renda, a exploração do trabalho, o controle político e social, isso tudo está conectado à estrutura social capitalista de uma maneira muito clara. A questão, portanto, é, ok, mas por que isso adquiriu essa configuração específica? E essa configuração específica de algoritmos, de digitalização, ela era uma necessidade que já estava dada previamente? Ela era um caminho que já estava pré-definido? Não, né? Vamos citar um exemplo. Como é que essas tecnologias vieram a ser o que são? Elas combinaram para serem o que são não só aspectos econômicos. Essa é uma primeira forma importante de explicar isso. Vejamos a história da internet. Está lembrado uma construção clássica de uma tecnologia absolutamente central hoje. Ela não foi produzida só pelo movimento do capital em si mesma. Ela teve a intervenção de geeks, ciberativistas, de cientistas, de hackers. Foi necessário todo um conjunto de desenvolvimentos cognitivos que foram absolutamente desinteressados do ponto de vista econômico mais direto e que foram se cristalizando, vamos dizer assim, de maneira complexa a conformar a internet do jeito que foi conformado. Mas é claro que para que a internet existisse com a sua função econômica, com todas essas características que a gente acabou de mencionar, isso não teria sido possível sem avanços da matemática dos algoritmos, sem um avanço, enfim, de aspectos que não são imediato e diretamente economicamente determinados. Aspectos políticos, como a regulação entre os Estados, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética no contexto das redes de comunicação, a relação do Estado americano com o seu sistema de desenvolvimento tecnológico, a contracultura das décadas de 60 e 70, que jogou um papel absolutamente fundamental na configuração de uma ideia de comunicação descentralizada, sem hierarquização, dirigida de maneira igualitária, que foi fundamental na constituição per se da ideia da internet, e que foram sendo recompostas, reconfiguradas e requalificadas no interior de disputas, de tensões, que foram, então, dando ensejo a esse processo. O que eu estou dizendo é o seguinte, sem a ideologia ciberativista, hackerativista, nunca poderia ter surgido criptomoeda. Ao mesmo tempo, a criptomoeda não pode ser explicada só pela ideologia ciber e hackerativista. Há uma contradição sobredeterminada de aspectos diversos, ideológicos, subjetivos, objetivos, econômicos. Bem, os meus objetos são bastante situados dentro de uma dinâmica econômica, qual seja, eu estou pensando a relação entre finanças e tecnologia, entre dinheiro e tecnologia, digitalização do dinheiro, digitalização das finanças, mas o que tem de diferente aqui não é necessariamente que eu vá discutir de maneira profunda o aspecto cultural desse processo, mas que eu incorpore a própria existência de dimensões outras na configuração desse processo econômico como tal. Portanto, todo esse aparato conceitual que parece bastante abstrato, meio etéreo, a gente consegue ver como ele é útil e produtivo na operacionalização de pesquisas como as que eu venho fazendo desde então. Para mim, isso foi uma descoberta muito importante, porque eu estava às voltas com o objeto, que é o desenvolvimento tecnológico, e aí eu me deparava com algumas formulações marxistas que, ao meu ver, eram extremamente redutoras desse problema. É dizer, a tecnologia é determinada pelo capital e acabou, e é isso, e ela serve ao capital, e ela necessariamente aumenta as desigualdades econômicas, ela necessariamente aumenta a alienação, o fetichismo, o controle do trabalho, quer dizer, análises que a gente já conhece e que não necessariamente são de todo equivocadas. Mas eram análises que apontavam para um fechamento cognitivo que me impedia de ver, epistemologicamente, o que tinha de novo nesses processos. quais eram as suas contradições, as suas tensões, o que tinha de indeterminado, de conjuntural, de sobredeterminado nesses aspectos. Então, é evidente que eu posso assumir que a tecnologia capitalista tenha resultados capitalistas, que seja objetivada para o lucro, para o controle social, para a extração de mais trabalho. Isso tudo é plenamente passível de ser assumido. A questão é, tudo bem, dizer isso não resolve o problema de produzir uma análise concreta da realidade concreta do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, para onde ele está indo, de onde ele está vindo, o que isso significa em termos dos seus conflitos, das suas configurações concretas. Eu recebi o Marx no século XXI para pensar fenômenos contemporâneos, como a internet, as finanças contemporâneas, o avanço tecnológico, eu estou falando de questões que me interessam naturalmente, a partir de uma outra chave, não determinística que abarca fatores culturais, intelectuais, lógico-cognitivos, tecnológicos e assim por diante. Vou fechar. Agradecer muito pela participação. Eu que agradeço enormemente a vocês dois pela oportunidade de falar desses assuntos que vocês viram nitidamente e me entusiasmam muito. Muito obrigado, Paraná. E lembre-se, o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast. No Spotify, Google Podcast e iTunes. Pode procurar a gente lá e aproveite para maratonar a primeira temporada ou dar uma relaxada com o nosso especial revisão de literatura nesse finalzinho de ano e começo do próximo. E até 2021. Das Humanas, a ciência sem jaleco. e aí E aí é Obrigado.